O estrogonofe é um prato muito saboroso. Quem está de dieta se pergunta se comer estrogonofe engorda ou se pode comer estrogonofe na dieta, e é o que veremos no vídeo de hoje. A saber pode ser um pouco difícil determinar com exatidão o teor de calorias do prato. Isso porque ele pode ser preparado de diferentes maneiras e trazer diferentes ingredientes e acompanhamentos. Assim, a única coisa que podemos fazer é trazer uma estimativa de quantas podem ser as suas calorias. Um estrogonofe de frango comum possui cerca de 230 calorias em cada concha ou 200 gramas. Já o estrogonofe de carne comum tem cerca de 190 calorias em cada concha ou 200 gramas. De qualquer modo, o que podemos concluir ao analisar a quantidade de calorias é que não dá para emagrecer ou manter o peso na linha exagerando nas porções do estrogonofe. Isso porque consumir grandes quantidades repetidamente, especialmente nas versões com ingredientes mais calóricos e gordurosos pode contribuir com um acúmulo de calorias e, consequentemente, com a elevação do peso corporal. Ou seja, tem-se aí um caso em que o estrogonofe engorda. Portanto, se você deseja manter o seu peso sob controle, a regra que vale para qualquer tipo de estrogonofe é consumir o prato com moderação e sem exageros. Compartilhe essas informações.